E aí galera, beleza? Meu nome é Gas Durazo, eu vou começar mais um vídeo do Escape na Cidade a bordo da Versys 1000 2020. Muito obrigado Kawasaki, muito obrigado Sônia, muito obrigado Anderson, muito obrigado Vitor, muito obrigado Felipe. Valeu a galera da Kawasaki aí, o Felipe aí que entrega a moto pra gente lá em Barueri, que manja muito, conhece tudo das motos e das dicas, dá os toques, fala o que é legal da gente fazer com a moto. Porra, faz isso, o que é legal, faz aquilo, usa essa função. E essa moto tem muita função, vocês vão acompanhar aí ao longo dos vídeos, certo? Hoje fazer um vídeo de corredor, eu tô com uma Big Trail aqui no trânsito caótico de São Paulo. As Big Trail são motos muito, 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 extremamente visadas aqui em São Paulo pra roubo. Inclusive elas estão quase mais visadas do que as Naked 600. Hornet, XJ, meu, tá ficando seguro você ter uma Hornet, uma XJ, frente à quantidade de roubos de Big Trail que a gente tá tendo aqui em São Paulo. Tá complicado, tá difícil, mas é isso aí, eu acho que a questão da segurança pública é um assunto aí que a gente tem que tratar com muito cuidado, né velho, é muitas frentes aí. E eu acho que, cara, é muito complicado, mas é isso aí, cara, eu acho que se você... Eu acho que tudo também é como você encara a vida, sabe? Eu acho que tem muito disso de como você encara a vida e como você encara as coisas. Aquilo que eu sempre falo, se você já senta na moto achando que você vai cair, você vai cair, irmão. Se você já senta na moto achando que você é assaltado, você vai cair, porque você começa a trair as coisas, entendeu? Então é importante sempre você ter um seguro. Infelizmente, as motos que a gente pega emprestado da Kawasaki aqui não tem seguro, é sobre nossa conta e risco. Então, a gente faz por amor mesmo, a gente faz por vontade de poder ter a possibilidade de testar uma moto dessa. Coloca nas mãos do homem, coloca nas mãos de Deus, tá ligado? E reza pra que nada aconteça. E é isso aí, cara, é isso aí. Eu acabei a falar de corredor, acabei falando de trânsito e violência, mas é isso. O importante é você sempre fazer um seguro da sua moto, certo? Isso é importante. Já coloca no valor, cara. Se você acha que você não consegue fazer um seguro, então você não pode ter essa moto. As pessoas normalmente colocam, ah, quanto a moto consome, né? Quanto faz por litro, quanto gasta pra trocar óleo e tal. E a galera não se preocupa com a parte de IPVA, de seguro e tudo mais, né? Então, isso, lembrem, lembrem que isso também é importante, tá ligado? Por enquanto, eu tô num corredor aberto aqui, então, um corredor muito largo, então eu não tô tendo problemas. Lógico que eu tô, na medida do possível, desviando aí, né? Até instintivamente. Pra evitar aí que pegue as bolsas laterais aí. Essa moto aqui é a versão GT, então ela tá com os alforges laterais aqui, ó, bem grandes. E ela tem um baú gigante na parte de trás aí, e esse verde aqui é maravilhoso. Aqui é SE, que eles têm aqui, que lá fora, na gringa, essa versão é a SE. É a SE. Aqui no Brasil eles chamaram de GT, Grand Tourage. Acho que até por conta das bolsas. Então, é muita tecnologia aqui embarcada, muita tecnologia, é uma coisa aí incrível, cara. A gente tem, aqui no painel, a gente tem várias funções que a gente consegue mexer, sabe? A gente tem piloto, a gente tem piloto automático, né? A gente tem inclinações, o máximo que você inclinou. Enfim, cara, tem muita coisa aqui. Hoje ela tá, agora ela tá fazendo 15.6 na cidade. É exatamente a mesma coisa que a Bonneville faz. Ó, rende aqui, que é a autonomia, posso rodar mil quilômetros, é, 110 quilômetros com ela, então teria que abastecer logo mais, certo? Cara, é isso, mano. Eu acho que ao longo dos dias aí, vamos subindo mais vídeo, então eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não é inscrito. A gente vê que tempo de visualização que a gente tem nos vídeos como um todo, 60% é de não inscrito. Então, porra, se inscreve aí, por favor. Se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a ter visibilidade pra gente conseguir motos em outras montadoras. Eu tenho uma Triumph Bonneville, pra quem tá vindo aqui por causa da Versys 1000, eu tenho uma Triumph Bonneville e... e é o que eu falo pra galera que me acompanha, eu sou motoqueiro, eu... eu gosto de moto, então eu não sou... eu não sou fanboy de nenhuma marca, sabe? Eu não sou, então... até tava conversando com o Wagner aí por WhatsApp, minutos antes de eu pegar essa moto. Ô Deus, você não procura a Triumph pra eles emprestarem moto pra você também, pra você testar, pra gente ver e tal? É... Eu acho que... é... ele falou que, tipo assim, eu tava vacilando, entre aspas, não usou essas palavras, mas assim, de não falar com a Triumph, porque senão a Triumph me emprestar uma moto pra eu ir viajar. No fim do ano nós vamos fazer uma expedição aí, a expedição dois canecos na América do Sul, e ele falou que se eu falasse com a Triumph pra testar as motos, que com certeza a Triumph ia me emprestar aí, uma moto pra eu viajar. E eu justamente virei pra ele e falei assim, mas ô Wagner, eu não procurei, eu não procurei a Kawasaki. A Kawasaki veio atrás de mim, através do Victor. A Kawasaki veio e falou, ô Gus, tudo bem? Eu sei que você gosta muito da Z900 RS, se eu deixar ela na sua mão pra você testar, você vai ficar feliz? Eu falei, porra, pra caralho. E aí foi a primeira moto que eu peguei a Z900 RS. E aí a partir daí vieram as outras, que a galera começou a pedir, a galera gostou. E eles também, né? Provavelmente. E agora eu tô aqui, com o lançamento da Kawasaki vs. 1000 GT 2020. Sensacional, cara. Olha, eu tô muito feliz, assim, de tá podendo pilotar essa moto. Então é o que eu falo, pô, se inscreve aí, galera, porque a gente tendo mais visibilidade, a gente consegue ter mais possibilidades, né, cara? O YouTube é isso. A gente sabe, o marketing das empresas é isso aí, cara. Os caras querem saber números, os caras querem saber a sua influência. Não necessariamente você ter muitos números, significa que você tem uma boa reputação, né? Não adianta você ter um monte de número chutando retrovisor e tirando de giro a porta de escola. Mas, de fato, se você tem um conteúdo, se você consegue passar informação pra galera aí, desligar o farol de milho aqui, informação pra galera, então eu acho que sempre é importante. Então, é importante, sim, se inscrever. Quando eu comecei o canal, eu tinha uma bobagem e eu escondi o número de inscritos, eu não pedi inscrição, sabe? Sei lá, bobagem que eu tinha isso aí. Agora, na verdade, tô se parando pra pensar, é importante, sim, cara. É importante porque visualização, like, comentário e inscrito, é o que você é medido pelo computador aí do YouTube. Você começa a ter relevância por causa de like, por causa de comentário, vídeos que você sobe. Então, é muito importante, sim, tá? Então, por isso que eu peço com toda a minha humildade aí e com todo o meu respeito que se inscreva no canal aí, beleza? Pra me ajudar. Se tá gostando aí, já gostou do vídeo com a Versys 1000, já deixa seu like. É o que eu falo, o meu uso da Versys 1000 é o uso do dia a dia. Você vai comprar essa moto pra ir trabalhar, você vai comprar essa moto pro dia a dia. Como que você, como que você vai imparar essa moto? Entendeu? É assim, é desse jeito. É desse jeito. Será que ela tá com o farol ligado ou não tá? Acho que tá, elas ligam sozinhas, né? Ela tá sim, tô vendo aqui no carro agora. É que é full LED, né, meu? Então, é aquela luz mais... Puta, aqui eu não vou conseguir passar. É muita bolsa aqui, então essa parte aqui realmente eu ia dar uma penada, mas agora que não tem moto atrás, vou com cuidado aqui, vou com carinho aqui. Pra não fuderem meus irmãos aí atrás também. Caralho, mano! Oi! 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 Os caras só olham pro papo c***o. Não tá vendo que a gente tá passando do lado? Enrolado no retrovisor dele, ele não vê. Então é isso, galera. Ó, eu... Agora aqui eu consigo. De novo, com aqui o corredor abre. Mas corredor apertado com esses alfógenos laterais, essas bolsas laterais aqui, é inviável. Então, se você... Aqui, ó, já consigo. Então, se você... Se você tem uma moto dessa aqui, é que eu vim direto da Kawasaki, não passei em casa. Mas se você tem uma moto dessa aqui, deixa as bolsas em casa, mano. Porque... Senão você não vai conseguir andar no trânsito, não. Aí dá nada. Dá nada mesmo de você estar de carro, tá ligado? Valeu, galera. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e... Até o próximo vídeo. Fui!